Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Flamengo renova contrato com o meio-campista Igor Jesus até o fim de 2025. Flamengo, continua sua política de manter jogadores-chave da base. O clube anunciou neste sábado, a prorrogação do contrato do meio a Igor Jesus, de 20 anos. O esportista assinou um novo contrato até dezembro de 2025, com multa de 50 milhões de euros. De esportista Igor Jesus assinou prorrogação de contrato com o Mengão até dezembro de 2025. Serquilha CRFO Volante, chegou ao Flamengo em 2020 após se destacar pelo Goiás Sub-17 no rubro negro, tornou-se parte integrante da base, e foi um dos principais nomes do time em a Copa 2022. Pelo time titular, Igor Jesus fez sua estreia no Campeonato Carioca na última temporada. Fez seis jogos em 2023, mas perdeu lugar no elenco o ano todo. Flamengo volta em Clássico nesta segunda-feira, às 20h Vasco de volta a campo no Maracanã.